Olá, meninos e meninas! Olha só a modelagem que vamos aprender agora aqui no canal Ateliê da Dê. Vamos lá? Oi! Vamos fazer uma blusa. Qual é a blusa mesmo? É a inspiração da Shein. Ah, é. Copiando o modelo da Shein. Recopiando não, como é? É, replicando. Vamos trabalhar com umas medidas que eu vou dando. Se você quiser anotar, vai dar mais ou menos um tamanho M, caso você queira. Costas 19, pescoço 8, certo? Porque a costa 19 é 38, tá? Aqui, é, aqui 19. Aqui tá errado, eu tava esboçando já. A caída do ombro vai ser 3, como sempre. O nosso pescoço ficou com 8. Isso. Vamos descer 2 nas costas e vamos modelar o nosso pescoço. As costas ficou com 19, pra você seguir a minha medida. A caída aqui foi 2, aqui foi 3. A nossa cava vai ser o mesmo, 19. O nosso peitoral. Ela é bem simples de fazer. Vai ser 23. Certo? Aqui, nossas costas. Aqui, ela vai modelar. Assim. Pode entrar um pouquinho assim, não tem problema não, tá? A altura do nosso corpo vai ser 38 a frente, mas eu vou acrescentar mais 20. Detalhe. Eu não vou fazer nem cintura, essa blusinha é reta, ela não tem cintura. Essa aqui é costas, é. O nosso 102, o nosso quadril, vai dar 26 de quadril, ok? Ela é bem soltinha, pra ser feita com tecidinho em seda, coisa do tipo, bem folgada. Ó, aqui está. Ela pode ser até mais comprida. Vou alongar aqui 4 centímetros, porque aqui é costas. Acho que ela vai ficar bem legal se eu fizer isso aqui, ó. Atrás. Certo? Aqui as costas, básica. Detalhe, nós vamos abrir um pouco o pescoço, porque senão não entra, porque ela não tem abertura nenhuma. Então, nós vamos abrir 3 centímetros aqui, e aqui eu vou baixar mais um nas costas. Então, ele vai ficar assim, ó. Porque aqui vai um viés. Se você optar por um viés, né? Essa é a parte da minha blusa, a parte de costas. Agora, vamos desenhar a frente. Meninas, ela é uma ideia. Você pode mudar, se você quiser. Eu estou achando ela meio curta, mas 19 também nas costas. 8 também no pescoço. A base é sempre a mesma. Agora, a frente é 8 por 8, né? Pra nós fazer uma base redonda básica. A caída fica com 3, mesma caída que a gente já fez a outra. E a nossa cava vai ficar também com 19. Nosso peitoral com 23. Essa é a frente, tá? Elas são iguais, elas são bem soltinhas. 23. O comprimento da nossa lateral, ela ficou com... Só pra você ter uma ideia, ó. Com 36,5 aqui a lateral. Vamos ver se vai dar certo. 36,5. Aqui embaixo, é o nosso quadril. Foi 26, certo? 26. E vamos... Fechar. A lateral. Aqui nós não vamos baixar nada. Nós baixamos só nas costas pra dar aquele charme, né? Aqui nós entramos um centímetro e meio. E... Remodelamos ela. Nossa cava. Lembra do nosso degote? Três aqui. Agora, na frente, nós podemos descer um pouquinho mais. Vamos descer dois. Além dele, né? Aqui é onde vai o viés que eu falei que ia, né? Certo? Pronto. Detalhe. Aqui na lateral, eu vou acrescentar dois centímetros. Só na lateral. Só pra você entender. Porque eu vou desenhar... Ficou mais comprido, certo? Certo. Mas eu vou tirar a altura do... Da pence de busto. A altura do... 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 Seios dela. Deixa eu ver onde que tá aqui minha... A altura do... Ficete. Só pra mim saber onde é o mamilo. Que é a altura do mamilo pra mim ter uma ideia. Certo? Então, a minha pence seria aqui. Mas eu não quero ela reta. Eu quero ela... Ela desceu aqui da lateral sete centímetros. Eu vou descer ela mais três. Ok? Eu vou fazer ela meio em diagonal aqui, ó. Em direção ao busto. Peraí, quantos centímetros que vai dar aqui? Oito centímetros, tá bom. Meninas, quanto que eu aumentei aqui? Dois. Então, é esse aumento da minha pence de busto. Dois. E vai ali, lateral. Um detalhe e a dica que eu vou dar. Se eu apontar pro seio, eu tô levantando o meu seio. Se eu deixar ela reta, ela vai estar deixando o seio também na mesma posição. Eu deixar a minha pence nessa linha aqui, ó. Reta. O seio fica reto. Agora, se eu botar ela acima da linha do mamilo, você vai derrubar o seio da sua cliente. Muito cuidado. Esse aumento aqui, esse aqui vai subir e ele vai descontar. Ó, essa é a dica da pence de hoje, ok? A nossa frente é assim. O nosso tecido corre conforme corre o nosso corpo. O fio tem que ficar assim. Sim. E aqui, ó, o correr do fio também nas costas. Centro, costas. Essa é uma blusa de base de um tecido com... Que não... Tipo seda, um tecido gostosinho, né? Aqui nós vamos fazer também o fio correndo. Nós vamos cortar duas vezes, uma vez, uma vez, porque tá dobrado, né? Lembrando que tem que deixar as margens de costura, ok? O nosso diferencial está na... E a hora que você provar, você vai saber se o seu degote deu pra passar na cabeça. Dá pra fazer esse movimento aqui, ó. Meninas, essas dicas que eu tô dando, assim, no decorrer da modelagem, eu, dentro do curso, sempre tem dicas. Então, você tem que, se você quiser saber alguma coisa referente a... De repente, uma dica que você nem esperava, você vai ter que assistir todo o vídeo. Porque do começo ao fim, acessem aqui na descrição que está aqui o curso de roupas femininas. Lá você vai encontrar extra e outras dicas. Você pode fazer isso, ó. Eu medi, eu tenho 16, agora eu meço de novo. Eu tenho 28. 28 mais 28 vai dar... 56. Passa numa cabeça de uma pessoa base padrão, ok? Então, isso aqui tem que passar na cabeça. O detalhe agora, interessante, vai ser a nossa manga. Que o diferencial é a nossa manga. Meninas, peguei o papel, dobrei. Manga base comum. Essa. O que vai mudar vai ser o detalhe que nós vamos fazer. Eu vou precisar de 19 de largura. Uau, meu papel deu na estica. 19. 19. E eu vou tirar 42 de comprimento só, porque essa manga, ela não é compridona, não. Ela só até aqui, 19. E vou fechar. Ela é 7 oitava, como a gente costuma chamar, certo? A cabeça da manga. Quanto que é a minha cabeça de manga? Vamos voltar aqui, pra você entender o quanto que é. Meu ombro total era 12. Minha cabeça de manga é 12. Opa. Você tem que tratar. 12. 12. Você vai fechar a manga, ok? Cabeça da manga é isso, certo? Agora nós vamos dividir isso aqui pelo meio. 9.75. Bem no centro, você vai fazer um traço no meio, ok? Vai marcar novamente no meio. A minha dobra está aqui. Aqui está a minha dobra, certo? Então, você vai vir desse ponto nesse ponto a esse ponto, ok? Na parte de baixo, que é a parte que está na abertura, você vai baixar um centímetro e meio. E na de cima, você vai subir um centímetro e meio. Baixou por quê? Pra mim, vim com um desenho nessa linha aqui, ó. Até o centro. Agora, você sobe, opa, na parte que você marcou superior aqui, ó. Certo? Aqui está a nossa manga, ó. Olha a curvinha que lindinha. Não tem segredo nenhum. Essa parte aqui vai fazer parte? Vai. É as costas da manga, que é a frente. Ok? Fácil, né? Olha, arredondinha. Aqui, nesse caso, eu vou tirar dois centímetros só. Dois só. Aí, você vai dizer, mas que larga, curta e larga, prof. Sim, ela vai franzir aqui toda, certo? Ela vai ser toda franzida, ok? Nós temos agora aqui na parte de baixo, vou fazer uma faixa larga, uma faixa de quatro centímetros. Aí, nós vamos pegar o contorno do braço, para ver o comprimento dessa faixa. Contorno de braço. Contorno de braço. Aqui em cima deu 30, lá embaixo dá menos. Lá embaixo deve dar uns 12. 24. Então, aqui vai ficar quatro. Eu vou fazer um grande laço, se você não sabe. Ó, esse aqui vai dar o contorno do braço. E mais um laço só, e mais uma faixa pendurada. Então, ele vai me dar 55, tá bom? Essa faixa aqui, cada lado, certo? Certo. Agora, eu vou talhar ela, porque nós vamos abrir ela de novo. Isso. Aqui, a gente tira a parte das costas. A gente recorta, deixa só a frente mais baixa, ó. Ela fica nesse sentido. Esse modelo de manga, ela vai ser aberta aqui. Você vai fazer o acabamento, tudo como manda o figurino. Aqui, as costas dela. Os botõezinhos, provavelmente, eu devo botar na parte da frente. Cheio de botõezinhos. Na parte, só pra vocês entenderem. Na parte de costas, eu vou colocar as alcinhas. O nome dessa alcinha é aselhas, se você for procurar em algum lugar. Então, você vai fazer um cordão de tecido, bem bonitinho. E você vai fazer um ezinho. E vai colocá-las. Na mesma altura que você vai colocar os botões. Você vai colocar as alcinhas, as azelhas, exatamente no lado oposto. Aqueles azelhas prontas, já existe um, cheio de alcinha já pronto. Se ela quiser, pode usar qualquer outra cordinha. Sim, sim. Pode até deixar aberto. E aí, você vem com a sua faixinha, daqui, aqui embaixo, você franze e franze. Até chegar, 26, foi o que eu falei? Isso. 26, nesse caso aqui, centímetro. Por quê? Você vai ter a medida da sua cliente. Aí, você, depois que franziu, você vai costurar. Pode costurar ela inteira. Fecha ela primeiro aqui. Fecha ela na parte de trás. Vamos mudar agora. Fecha ela na parte de trás. E você vem colocando a faixa, né? Com as sobras proporcionais. Meninas, quando for recortar o molde, ó. Dobrem a pence do jeito que ela iria ficar. E cortem na linha certa. Porque essa diferença aqui pode faltar na hora de montar. Frente. Costas. A nossa faixa com 55 de comprimento. Ou mais, vai depender do que você quer sobra de tecido. E a nossa manga. Aqui também, meninas. No pescoço, você coloca via esse. Você acha interessante, não? Você pode... Você pode fazer um outro acabamento. Um revel. O que é revel? Vamos lá no nosso curso que tem essas dicas todas lá. Ok? Medindo os ombros. Meninas, as costuras dessas peças e outras que nós estamos postando estão dentro do nosso curso de roupas femininas. Vamos acompanhar pra ver? Peça da coleção Thaís. Meninas, brigadão. Tchau. Um beijo. Até a próxima. Gostou dessa aula? Quer aprender muito mais com o Ateliê da D? Então, entre para a nossa turma Roupas Femininas. O link está na descrição. Um beijo e até a próxima aula. Boa, boa, boa.